O tipo penal de hoje é o artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A produção, o comércio ou a distribuição já foi falado. Hoje, a conduta punível é aquela que o indivíduo apenas adquire, tenha posse ou armazena conteúdo fotográfico, vídeo ou qualquer outra forma de registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornográfico de crianças e adolescentes. Aqui, a pena é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, cumulado com a pena de multa. Então, veja, a aquisição a qualquer título, a posse ou armazenamento configura o delito do artigo 241B. A conduta é dolosa, é um crime de perigo abstrato e formal. Basta que o indivíduo, de alguma forma, pratique qualquer dos verbos contidos aqui, narrados para vocês. Não esqueça que esse tipo penal tem a previsão de um parágrafo primeiro que tem uma causa de inclusão, aí, de diminuição de um terço a dois terços, tá certo? E aí, se for de pequena quantidade o material que está sobre a posse do indivíduo. A questão é que haverá uma difusão de entendimentos do que é que pode ser considerado de pequena quantidade. O caso concreto e a análise deste caso é que vai determinar se de pequena ou não quantidade esse material armazenado. Temos hoje, em razão da tecnologia, diversos tipos de dispositivo que a capacidade de armazenamento cada vez aumenta. Então, esse conteúdo acaba também sendo passível de análise a cada caso. No parágrafo segundo desse tipo penal, temos a possibilidade de exclusão de tipicidade quando se diz que não há crime, se o conteúdo armazenado tiver a finalidade de comunicar às autoridades, seja a polícia, o Ministério Público, a Justiça, os poderes de persecução em que esse armaterial foi encontrado. E aí tem especificidades nesse parágrafo segundo que vai estipular nos incisos 1, 2 e 3 quem são esses indivíduos que podem manter armazenado esse conteúdo com a finalidade, não esqueçam, de entregar às autoridades competentes para apuração do feito. O parágrafo terceiro é que completa essa noção, essa ideia que impõe aos agentes do parágrafo segundo o dever de sigilo desse conteúdo, não devendo ele vazar de forma alguma. Esse é o artigo 241b e até o próximo tipo penal.